Olá pessoal, o parto de hoje foi de uma paciente praticante de CrossFit. Ela me procurou no começo do terceiro trimestre porque o seu médico tinha recomendado que ela parasse o CrossFit por risco de parto prematuro. Eu fiz os cálculos de qual seria o risco dela de parto prematuro e o risco foi muito baixo. Então ela ficou tranquila, continuou fazendo o CrossFit e no finalzinho da gravidez agora ela teve uma dor mombar forte e a gente diagnosticou a infecção urinária. Ela começou o tratamento de infecção urinária e entrou em trabalho de parto logo depois, no outro dia. O trabalho de parto foi um pouco mais doloroso do que o normal, provavelmente por causa dessa infecção. Ela tomou analgesia, teve uma evolução muito saudável, muito fisiológica do trabalho de parto e aí chegou aos 10 centímetros, teve corpo exclusivo e seu bebê nasceu muito bem, muito saudável e está lá mamando. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.